É isso aí meu povo, mais um vídeo nessa tarde, vídeo novo para vocês, tá bom? Vem comigo nesta tarde, vídeo novo, estamos juntos, é o canal que mais cresce, canal Deoclásio Pedro no Youtube, estamos juntos, quero mandar um beijo para minha esposa Neide, minha guerreira, estamos juntos, vamos embora metendo marcha nas ruas de Paulo Afonso, Bahia, Venha conhecer Paulo Afonso, você que nunca veio em Paulo Afonso, né? Muito lindo, Paulo Afonso, Bahia, capital da energia, é isso aí, quero mandar um abraço para meu amigo Alex Oliveira, Paripiranga, Bahia, um abraço Alex, seja bem-vindo no canal, tá certo? Também um abraço para meu amigo Rubens, Rubens Maciel, mora em São Paulo, Um abraço Rubens, seja bem-vindo no nosso canal, Cláudio Gomes também, um abraço meu irmão, Maria do Socorro, um abraço para todos, inscreva a família inteira, na humildade eu peço, Se não for inscrito, vai inscrevendo no meu canal, se você que está chegando no vídeo, seja bem-vindo, tá certo? Vai se inscrevendo, deixa o like, deixa o joinha, todos os vídeos que você assistir, deixa o teu like, deixa o teu joinha, faça como meu amigo Damião Neves, Damião Neves, é inscrito no meu canal, tá certo? Também tem um canal, né? Tem um canal no YouTube, Cachoeiras, é isso aí, Damião Vieira, tá em Minas Gerais, um abraço meu amigo, inscreva a família inteira, Maria do Socorro, um abraço para minha irmã Maria do Socorro, Gil Mantoledo, um abraço também para Gil Mantoledo, muita gente inscrito no meu canal, Quem não for inscrito, faço como Matheus Henrique, é inscrito no meu canal, sempre acompanhando o meu trabalho, tá certo? Como se mora, metendo marcha nas ruas de Paulo Afonso, quero mandar um abraço para meu amigo, professor André, professor André Vilar, ele mora em Cabo Frio, Rio de Janeiro, Um abraço meu amigo, estamos juntos, está no canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro no YouTube, é isso aí, vamos embora meus amigos, Gilberto Bezerra, Atibaia, São Paulo, um abraço, Ele mandou, ele mandou um abraço também para o irmão Vanilton, né, que mora no BTN2, também tem o seu pai José Minga, José Minga, do BTN2 também, né, Gilberto Bezerra da Silva, Moro em Atibaia, São Paulo, a família dele mora no BTN2, inscreva a família inteira no meu canal, faça como José, Bezerra, estamos juntos, vamos embora, metendo marcha, é isso aí, Teu Sinésio Afonso, um abraço meu amigo Sinésio Afonso, é isso aí meu povo, ele é de Pernambuco, Sinésio Afonso, é de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, tá certo, vamos embora, metendo marcha nas ruas de P.A., Vídeo novo para vocês, nesse finalzinho de tarde, já está escurecendo, tá bom, é isso aí, Eron Santos Silva, Mônica de Quier, de Quier, Bahia, um abraço meu amigo, José Francisco, José Francisco, é o Índio Mototax, um abraço meu amigão, estamos juntos, Vamos embora meu povo, também tem o Nilson Neves, um abraço Nilson Neves, também tem o Damião Neves, outro Damião, né, tem o Damião Vieira e o Damião Neves, um abraço para os Damião, né, um abraço, Vamos embora, vamos embora, metendo marcha, também de Aracaju, tem a minha amiga Nisseia de Freitas, sempre acompanho o meu trabalho, um abraço minha amiga Nisseia, de Aracaju, Segipe, é isso aí meu povo, vamos embora, Vamos embora, metendo marcha, nas ruas de P.A., Leandro Nogueira, mora em Olendina, na Bahia, cadê meu amigo Leandro, Leandro Nogueira, Olendina, Bahia, Alessandro Cordeiro da Silva, mora em Guarulhos, em São Paulo, muita gente de longe, acompanha o meu vídeo, inscreva a família inteira, na humildade eu peço que não for inscrito, inscreva-se a família inteira no meu canal, apoia o meu trabalho, deixa o like, não esqueça, aperta o like, assista o vídeo completo até o final, meu povo, me ajuda a crescer nesse canal, Meu objetivo é chegar aos 10 mil inscritos, com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos vocês que ainda não escreveram, faça essa força aí, dê uma força pra mim, tá bom, ajuda a crescer, meu sonho é realizar os 10 mil inscritos, é isso aí, 10 mil inscritos, com a ajuda de Deus, com a ajuda de vocês, nós vamos chegar lá, tá bom, escreva aí, na humildade eu peço, Faça como o Antônio Laurentino, é inscrito no meu canal, um abraço, Bianca Gabriela, oficial, a Bianca também é inscrito no meu canal, também tem a Bruna Carolina, duas irmãs, são inscritas no meu canal, tá bom, muita gente inscrita no meu canal também, Um abraço, meus amigos que inscreveram-se no canal esses dias, palavra certa é gratidão, muito obrigado, muita gente inscrevendo, muita gente chegando e me ajudando, com a ajuda de Deus, nós vamos chegar aos 10 mil inscritos, Escreva a família inteira, todo celular que tiver na sua casa, tiver uma conta no celular, escreva a família inteira, tá bom, ajuda aí, dê uma força, tá bom, estamos juntos, você que está no canal, Deoclésio Pedro, é isso aí meu povo, Maurício de Oliveira Nogueira, um abraço, Gutenberg, mora em Brasília, meu amigo Gutenberg, meu pastor Roberto Jorge de São Vicente, a família inteira inscrita no meu canal, abraço, Tem o Jefferson de Oliveira, Camaçaria e Bahia, abraço Jefferson, tô com saudade, deixa um comentário aí, tá bom, a família inteira inscrita no nosso canal, Antônio Laurentino de Goiânia, Goiás, muita gente, tem o Paulo, o Paulão, tem o Paulo, né, o Paulão e tem o Manuel, Manelão, Muita gente, já se inscreveu no meu canal, tá bom, Arnaldo Silva, também inscrito no meu canal, tem o Fernando Gomes, Muita gente comigo no meu canal, canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, tem o Wilson Rosalvo, O Wilson Rosalvo, mora onde? Salvador, Bahia, tem a minha irmã Elisa de Souza, mora na capital baiana também, Você mora no trânsito dessa tarde, o sol já tá dando adeus a Paulo Afonso, né, muito lindo, pessoal, É isso aí, aqui é o meu caminho diário, tá certo, de manhãzinha eu vou pra o centro, À tarde eu volto pra descansar na minha casa, finalzinho do expediente, Gravando esse vídeo no trânsito pra vocês, tá bom, venha comigo, você de perto, você de longe, Interaja comigo, vá se inscrevendo, vá apoiando o meu trabalho, Quanta gente ainda não inscreveu, assiste o vídeo, gosto dos vídeos e não inscreveram isso ainda, Ajude aí, é, me ajude, você se inscrevendo, eu vou ficar mais motivado pra fazer mais vídeo pra vocês, Se vocês não inscrever, se o canal não crescer, como eu vou ter mais motivo, Pra escrever, é, filmar o vídeo pra vocês, né, me ajuda aí, tá bom, Mas escrevendo isso, no canal, pra uma certa gratidão, Como foi escrito, escreva, só, só, o sol já deu adeus a Paulo, Tá bastante escurecendo, pessoal, Se o senhor me atende, eu acho, E na beira tarde, Vamos dar um abraço pra uma organização, A linda do Sales, na Bahia, Também que ele vou fazer sim, Se ele, também, ele tem no Sales, tá bom, Escreva, que ele não encontrou, Não tem gente, não escreveu, Isso aí, eu gosto do meu trabalho, Mas não escreveu, Samuel, É isso aí, Faça, tomar o exame de 5.230, É isso aí, A palavra certa é gratidão, obrigado meu povo Vamos embora, vamos embora, a palavra certa é gratidão Obrigado, vocês já são inscritos no canal, o que mais cresce? O canal do Euclésio Pedro, quero mandar um abraço para o meu amigo Hernando Siqueira, cadê o Hernando Siqueira? Arnaldo da Silva, Fernando Gomes, meu amigo É isso aí, tem o Silva Ney, é isso aí, o Wilson Silva, o Ney Um abraço Ney, estamos juntos, você está no canal da família Finalzinho de tarde, estou indo embora descansar Porque eu não sou de ferro, meu povo Vamos embora, quero mandar um abraço para o meu amiguinho Luca Alô Lucas, alô Luan, alô Priscila, alô Bruno Estamos juntos, obrigado por você que já é inscrito no meu canal Tá certo, Bruno, Priscila Um abraço para todos vocês do Mochotó, tá bom? Quero mandar um abraço para Marcelo da Lapa Gomes, São Paulo É isso aí, seja bem-vindo no canal Regi Puma, meu amigo Regi Puma Muita gente, Maurício Oliveira Nogueira Vamos embora, pessoal Palavra certa, gratidão Muita gente inscrevendo no canal Obrigado, sejam bem-vindos É isso aí, meu povo Manoel Ferreira, de Santa Catarina Um abraço Um abraço também para meu amigo Elias Justino É isso aí Luísa Isabel, de Brasília Distrito Federal Vamos embora Tem o meu amigo Antônio O Antônio é de Garanhense, Pernambuco Tem um canal também, né? Que grava aí, é, vídeo da cidade de Garanhense Pernambuco Vamos embora, vamos embora Inscreva-se no meu canal Compartilha esse vídeo com pessoas Com o grupo de fora Do longe, né? Inscreva-se Mentira A palavra certa é gratidão Para vocês, sou grato, tá bom? Para vocês que já escreveram no meu canal Vamos embora Vamos embora Vamos embora Rejo, rejo, rejo Um abraço Rejo, vamo Muita gente diferente Ligando no meu canal Seja bem-vindos Simbora, simbora Luísa Isabel De Brasília Eu falei muito bem-vindos Também tem, tem lá Muita gente Não esquece E vou me ouvir Ele escrito também Gabriel Fernandes Constantin A capital de São Paulo Vamos embora, pessoal Ligando no meu canal E perto do longe E perto do longe Desde o brisleiro e cantinho Vão sentado Muita gente Seja bem-vindos Vão sentado Vão sentado São Paulo A irmã A irmã A irmã Não tem um voto Que eu já servo É muito feio Certo A batidão Boa tarde E a chapa de Jardim Maria Digo novo Pra você De perto Pra você Vem do longe Tá bom? É isso aí Tem as meninas do Cubatão Né? Meninas do Cubatão Em São Paulo Tem a Michele Michele de Jesus E tem a Cristina, né? Tem a sua mãe Maria de Lourde Muita gente Comigo Não tem nada Tá bom? Simbora Vai até no mar Chamas ruas Cuidado De Alcambarim Né? Até o marido Zé Vamos a Zé Moria no BTM Vai rodoviar no bar Toma Zé 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 Essa aí um abraço é isso aí fidelzinho tá já tá escurecendo a gente tá amantecendo né é isso aí gente vem comigo São Pobrezinho que mora em Picos Piauí um abraço então estamos aí tem a Sheila Cristina do Cubatão né essa aí a gente tem a sua mãe e aí e aí está bom está aqui um abraço, tchau para todos, assiste esse vídeo completo, compartilhe com outras pessoas, e comente o meu trabalho, não esqueça o seu like e o joinha, estamos juntos, eu acertei, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo.